Galera do canal Gabob, não, nem é o canal Gabob, é outro Gab... Não sei mais o que eu tô fazendo. E aí povo lindo desse YouTube, a gente tá aqui em live, quem tá participando aqui da live, comenta aqui nos comentários, hashtag eu já assisti esse vídeo, entendeu? É o seguinte, a gente tá aqui em live gravando pra vocês e a gente vai provar o que, Bob? Vamos provar as novidades da sadia, né, que elas lançaram... elas lançaram. As sadias lançaram. O português tá show de bola. Mostra aqui. Gente, tamo ao vivo, né? A sadia lançou, galera, uns pratos prontos. Marmita. São marmitas, né? Eu nunca tinha visto, né? Também não. Será que faz tempo que lançou? Não sei. Faz tanto tempo que a gente não vai no mercado de verdade, a gente só compra melão, né, velho? É. Eu vi o canal dos caçadores provando e aí... Ah, eles provaram já? Provaram. Eu vi lá na thumb deles, eu nem cheguei a abrir o vídeo pra não tomar spoiler, se é bom ou não, mas eu vi que eles provaram e eu achei bem legal, eu quis trazer aqui pro canal também. Sim. E bora, vamos começar? Borinha. A primeira marmita que a gente vai provar é essa daqui. Ela é uma marmita de estrogonofe. Vem arroz, estrogonofe e batata palha. Sim. Eu achei ousado da parte deles botar uma batata palha que é congelada e depois é requentada. É? É um desafio, né? Industrial, né, amor? Será que ela fica crocante? Ô, mas você não mostrou pra galera o prato, agora você não tem como mostrar mais. Depois você abriu. Aqui, ó. Você vai virar em cima do notebook mesmo? Vou. Ó. Eu filmo com celular. Gabrielinha vacilou. Mas ó como vem, ó. É dividido em três partes aqui, ó. Arroz, batata palha e o estrogonofe. Uma coisa difícil do estrogonofe, né, galera, da live aí? É ser bom, né? O meu é gostoso, né? De lugares, assim. Então, o caseiro geralmente é bom. Mas o de lugares, geralmente, eu sempre como um nervo, tá ligado? É um nervo. É que o Bob é muito chato pra comer nervinhos e coisinhas da carne. Pra vocês terem uma ideia, eu não peço carne vermelha fora de casa. Só no outback. É, a não ser que seja um filé mignon, né? Mas tipo, contra filé eu não peço, porque sempre eu mordo o nervo, tá ligado? Mordo o nervo. Mordo o nervo. Olha aqui como que vem. Batata palha, bastante arroz até e o estrogonofe. Parece que tá bem cremoso, ó. Tem champignon e frango. O bom é que a Sadia já pega o próprio frango que eles produzem. Sim. Né? Que eles já... Ô, galera, denúncia. Frango, sassame, um quilo, vinte reais. Tá um absurdo. Vinte reais. Eu pagava nove reais. Por isso que eu só comia frango. Agora tá, não sei o que compensa mais. Quase paguei vinte e três. Como é possível um frango de um quilo tá vinte reais? Não sei. Primeira coisa, vamos avaliar o cheiro? Sim. Nossa, o cheiro é muito gostoso. Deixa eu ver. O cheiro do estrogonofe. Tá bom. Milton, super... Deixa eu ver essa batata palha aí, vai. O cheiro da batata palha tá muito bom também. É. Meu Deus. Parece que eu acabei de botar no prato. Delícia. Crocantíssima. Nossa. Impressionante. Tava congelada. Botei no micro-ondas e continuou crocante. Como que aconteceu essa magia aqui? Não sei. Sempre no churrasco eu sou o que corta a gordura da picanha, tá ligado? A galera pega aquele negócio que parece uma... Uma água viva e coloca na boca. Obrigada por... Deixa eu mostrar pra galera o arroz. Ó. Beleza? Arroz, galera. Mas tá bem solto, ó. Cada grãozinho tá solto um do outro. E eu achei bom também que... Viu, Dobrielinha? Eu achei bom também que o arroz, ele não parece aquele... Arroz... Sabe o arroz al dente? Ah, tá. Que eu não gosto muito. Eu gosto do arroz bem... Cozido. Bem cozido. Quase um reboco, né? Sim. Ó, gente. Deixa eu falar pra vocês aqui. Vem 350 gramas. Estrogonópte frango, arroz batata palha. Ele diz aqui que contém aromatizante sintético e dente com o natural. A gente pagou 17 reais nessa marmita. Ó, alguém entende aí? Por que que vem aromatizante nas comidas? Ó. E... É. Aromatizante. E corante também. Pra colorir e dar cheiro, né? Então, mas pra quê? Poderiam não ter corante, tá ligado? Coloca aqui pra gente poder comer. Tem bastante mostarda nesse estrogonóf, hein? Hum. Só achei uma coisa. O frango muito gelatinoso, tá ligado? Será que é frango mesmo? Não, porra. É que eles devem... É que eles devem... Fizer um estrogonóf de frango sem frango? Eles devem botar o peito, que eu acho que é mais duro. Hum. Mas não parece? Hum-hum. Não. É que você pegou o cogumelo, cabeção. Você pegou o... Como que é o cogumelo? Champignon. Você pegou o champignon e falou que o frango tá gelatinhando. Paladar 10, né? Hum, gente. Quem tá perguntando o valor, 17 reais. Ó, 17 reais, 350 gramas. É. É uma marmita. O quilo do frango tá 20 reais. Mano, ó. Isso aqui. Se for comida de verdade... Acho que é, pô. Dá pra substituir um dia de correria. Agora, pra quem que é esse prato, amor? Tipo assim, porque vende no mercado. Não vende na... Tá ligado? No boteco. Tipo, você tá no dia de trabalho e compra isso no botequinho. Você tem que entrar no mercado pra comprar esse prato pronto. Pra quem não tem muito tempo, quem tá numa semana corrida, pra estudante... Pra ter em casa, né? Você tá numa semana corrida e você fala lá. Vou... Vou fazer um prato pronto. Sim, meu. Uma das coisas que eu fico super receosa em comprar comida congelada é pela quantidade de sódio. E muitas delas têm um gosto... Meu, é muito tipo... Nossa, quanto sódio tem nas comidas. Esse aqui eu não achei. Tá um prato bem natural. Nossa, parece que eu fiz. Pra preguiçoso, galera, tá falando. É. Realmente, assim... Mas às vezes, galera, vou falar nosso dia a dia aqui. Às vezes é bom... Às vezes a gente tem tanta coisa pra fazer no dia, fala sério, que a gente nem almoça. Uh-uh. Aí come qualquer porcaria. Pra você não comer uma porcaria, você tem um prato pronto desse. O que eu amo em estrogonofe é o tamanho do frango. Que eu amo estrogonofe. O que eu gosto muito de estrogonofe é quando o frango é cortado certinho. E esse frango, ele é cortado bem... Em cubinhos, né? Bem certinho, em cubinhos. Gente, assim... A única coisa que eu falaria que parece artificial aqui é esse molho do estrogonofe. Porque ele tá muito cremoso. É o fim da picada. Vir assistir o Gabob com fome. Gente, vocês fazem isso com vocês de sacanagem. Igual a gente assistir Master... Nossa, assistir Masterchef e não ter nada gostosinho pra comer é uma sacanagem. Né, boa? Não, a gente assistia e ficava seco, né, mano? Ia na cozinha e tinha melão, tá ligado? Tinha mamão. Eu fazia um macarrão ali, óleo, bem a la Paola Carrocella, né? Carrocella. Carrocella, né? Paola Carrocella, né, galera? Paola Carrocella. Olha. Vamos avaliar, então, direitinho isso aí. Batata palha, nota 10. 10. Arroz, assim, não é ruim nem ó o arroz. Eu achei o arroz sem gosto, mas misturando com tudo, ele tem um... Eu acho que eles fazem isso de propósito pra ser neutro, né? É, porque o arroz parece que não tem sal. Sim, não tem sal. Eu comi só arroz naquela hora, por isso que eu falei pra você comer. Porque realmente tava sem gosto nenhum. Mas tava o arroz, a consistência que eu gosto. Achei bem... Achei muito bom, pô. Bem temperado. Pra você comer quando você tá com fome, assim, não tem nada que desmereça esse prato, certo? Ó, esse aqui, galera, que eu trouxe é de frango com molho de tomate, creme de milho e arroz com cenoura. Ó, como vem. Ó, como vem. Arroz com cenoura, purê de batata... É creme de milho! Creme de milho e frango com molho. Gostaram? Ó, deixa eu explicar pra galera. Vem nessa embalagem aqui de 350 miligramas. Pra você fazer no micro-ondas, são só seis minutos e realmente eu achei que o tempo que eles estipularam deu super certo, não ficou nada congelado. E você não pode abrir, você só tem que fazer uns furos, ó. Ah, você teve que fazer furo? Sim, eles pedem pra você fazer furo, senão eu acho que cria uma pressão, é perigoso estourar. Ó, o franguinho, tá vendo assim a consistência, ele vem bem cortadinho, bem temperadinho. O arroz também, ó, parece que ele vem com um temperinho a mais. Olha que bolinhas perfeitas de arroz. É, arroz bem cozido. E esse aqui é o creme de milho, deixa eu só dar uma mexida nele. Parece bom, hein? Uhum. Parece que não vem milho, vem... É, bem picadinho, né? Vem meio ralado. Eu gosto do creme de milho caseiro. Gente, frango empanado com creme de milho não tem coisa melhor, né? Bom... Não, o melhor frango que tem é parmegiana, né? Parmegiana é aquele que vem... Queijo no molho. Uhum, beleza. Bom, cheiro. Creme de milho tá com bastante cheiro de... Miojo, tempero de miojo. Não, creme de leite, não tem cheiro de milho direito. Eu acho que tá meio artificial esse aqui, hein? Tipo, a pessoa nem comeu. Será que a Sadia vai ver esse vídeo, Sadia? Você vai ver esse vídeo? Não, eu não sei de onde eu senti miojo, eu não sei. Uma coisa que me dá raiva no Masterchef é que a gente sempre tá com fome, né? E aí eles pegam um pouquinho, sabe? Eu falo, mano, pega a cenoura, cara. Você fala isso e pensa isso. Eu penso, pega esse empanadinho, deve tá bom. Ai, como eu queria ser jurada no Masterchef. Só pra provar, né, amor? Gostei do arroz. É, o arroz é bem temperadinho. Creme de milho parece caseiro. Parece? Você não sentiu? Eu não senti gosto de creme de milho, faltou um sabor aqui. Eu senti. Não. Nossa, é mais gostoso. O frango pronto assim, ele não tem um gosto daquele frango grelhado que a gente faz, né? Porque não tem. Deve ser preparado de um jeito diferente, é? Eles vão comer. Mas é gostoso, cara. O sabor do prato inteiro é gostoso. Gente, tô impressionada. Aham. Eu achei que ia ser horrível. Não é horrível. É que geralmente prato feito assim não é muito bom. A não ser se for tipo o... O... O leave up. Nossa. O... Como chama outro lá? Belife. Belife a gente nunca comeu, né? É. Mas esses são... Eles têm a proposta de ser parecido com o natural. Esses têm a proposta de ser rápido, entendeu? Ó, o creme de milho se tivesse um pouquinho mais... Aquele sabor do creme de milho, eu ia dar nota 10. O arroz, ó, show de bola. Gente, esse aqui é bom, hein? Opa. O próximo prato é frango à parmegiana com batata palha e arroz branco. Parmegiana, não dá pra ver nada, né, galera? Mas... Mas se vê uma parmegiana desse tamanho aqui, ó. Batata palha e arroz branco, arroz normal. Olha só, gente, como vem. Bonitinho, né? Temperinho, batatinha palha, arroz. Ó, o arroz ele vem daquele jeitinho e só você dá uma soltada nele, ó. Nossa, esse arrozinho perfeito pra mim. E a batata palha é aquela lá. Aquela que a gente conhece, o que o brasileiro gosta, né, amor? Bom, deixa eu ver se tá crocante. Nossa, que batata palha boa. Impressionante, né? Impressionante, Bob. Será que o dono da sadia tá assistindo esse vídeo? Com certeza. Nossa senhora. Vamos ver esse arroz. Que delícia. Muito quente. O pedaço é pequeno comparado ao que vem nas marmitas que você pede no Marmitex. E geralmente mandam uma lapa, né, de fundo. Sim, mostra aqui pra galera. Ó. Bonito. Bem molinho. Ah, e faltou gravar. Eu pensei que você tinha me dado gravando já, cara. Aí você lascou, vai. Vai. Ó. Gente, muito macio. Não tive zero dificuldade pra poder partir esse frango. Já vou meter o arroz aqui, ó. O cheiro tá muito bom. Ó, muito de qualidade. Tô surpreso com essa comida pronta da sadia. Também. Né? E eu não achei caro, se você for ver. 17 reais pra um almoço. 17 reais tá bom, viu? Não é caro. Não vem tanto, né? Mas a gente paga geralmente 22 aqui quando a gente pede. Né? É. Mas é muito bom, né? O que a gente pede. É. É realmente muito bom. É que tudo aumentou de preço, né? Se você for pensar. Hum. E aí, tá show ou não? Eu acho que esse frango aqui é... Nuggets. Hum. Nuggetão. Porque como é empanado, eles metem o nuggets aqui, ó. Ele tem gosto de nuggets. E a mesma consistência de nuggets. É um frango mais mole, galera. É nuggets. Mais nugget. Apesar que nuggets é bom, né? Que vontade de comer um nugget agora. Gente, quando falo em nuggets, eu lembro da forma como que é preparado. Não, mas aí se você for pensar isso, já era. Então, mas é porque eu traumatizei. Eu achei, assim, bem gostoso. A batata palha que eu ainda não tô conseguindo aceitar. Que ela foi congelada, requentada e tá crocante como se eu tivesse acabado de servir. E tá com salzinho, tá com gosto bom, tá ligado? É aquela batata palha de qualidade, né? Aquelas mais baratinhas, não. Tá muito gostosa. Ó, desses três pratos, eu compraria o estrogonop. Que é o mais diferenciado. Acho que vale mais a pena você comprar esse prato que é mais complexo, digamos assim, do que você comprar um frango picado, tá ligado? Sim. E gente, ó, pra quem é... Tipo assim, a gente no dia de correria, eu comeria de boa essa marmita. Tranquilo. Batata palha 10, arroz 9, porque, não sei, não é ruim nem o wonderful, mas é bom. É um arroz clássico pra quem gosta de arroz. Brasileirinho, né? E a parmegiana eu vou dar 7. E você? O prato inteiro do 7, esse, porque eu não escolheria esse. Nossa, é por causa da parmegiana. Eu gosto daquela parmegiana com aquela carne que você faz uma forcinha, tá ligado? Sim. Que você corta o isopor do prato. Que vem no isoporzinho e você corta ele por baixo e vaza na mesa. Você gosta de chinelo. Eu gosto desse. Você tem que dar uma puxada. Eu gosto desse. Ó, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita. Vídeo toda terça, quinta e domingo. Ah, é? Não. Vai ser terça e quinta, né? Vídeo toda semana, galera. Tem dois vídeos por semana aqui no canal. Meio dia. A gente se vê algum dia. Um beijo e manda um beijo pra sua tia. Se vira pra achar que dia é, né? A gente não vai falar não.